Vamos voltar a falar sobre a tragédia da família carbonizada. Bom, aqui comigo já estão os dois repórteres posicionados, né? Os que vão trazer notícia pra gente. Danilo numa tela, Manuel em outra. A gente vai começar com o Danilo, né? Justamente sobre informações referentes ao enterro da mãe e também dos filhos. Esse enterro ocorreu hoje, né? Eles que foram assassinados. O Danilo acompanhou tudo e traz pra gente todos os detalhes pra você ficar bem informado. Danilo, boa noite. Bem-vindo ao DF Recorre com você. Oi, Saturno. Muito obrigado. Boa noite pra você também e pra todo mundo que tá acompanhando a gente aqui no DF Recorre. O enterro de Elisamar e dos três filhos dela, do casal de gêmeos, Rafael e Rafaela, de seis anos, e de Gabriel, de sete anos, aconteceu hoje à tarde no cemitério municipal, lá em Planaltina de Goiás. A cerimônia que estava prevista ali apenas para familiares e amigos íntimos, essa cerimônia acabou sendo tomada até mesmo por moradores ali de Planaltina de Goiás, já que esse foi um caso que chamou muito a atenção, não só dos moradores aqui do Distrito Federal, mas também de todo o país. Essas pessoas, então, estiveram lá, os corpos chegaram no cemitério municipal de Planaltina de Goiás por volta de duas horas da tarde, e o enterro foi ali por volta das três horas, sob muita comoção e tristeza de todos que estavam ali acompanhando, então, essa cerimônia. Agora, o Saturno, um alerta que a família faz é sobre a questão de que criminosos estão se passando por familiares de Elisamar para pedir dinheiro, fazendo uma arrecadação online na internet, dizendo que está arrecadando dinheiro para o enterro de Elisamar e dos filhos. Mas isso não existe, não tem nenhuma arrecadação online, de acordo com esses familiares, então eles pediram para que ninguém faça nenhuma transferência, já que eles receberam todo o apoio do CRAS, aqui do Distrito Federal, e também da Prefeitura de Planaltina de Goiás. E claro que as investigações, elas continuam, não param. Eu falo ao vivo, em frente aqui, a casa que servia como os criminosos usavam para deixar algumas vítimas, aqui os policiais encontraram aí várias informações das vítimas, como senhas bancárias e cartões, tudo isso já foi apreendido e agora está com a polícia. Viu, Saturno? Com você. Ok, Danilo, obrigado pelas informações. Como o Danilo falou, investigação, né?